Nesse segundo bloco, acho que é importante a gente falar sobre os casos mais frequentes e mais comuns, o que surgiu e qual foi a principal demanda nesse período que a gente sabe vai se estender e de que maneira o próprio e-book ajuda também a solucionar algumas dessas questões? No ano de 2020, o fechamento das reclamações, nós tivemos cerca de 14 mil reclamações envolvendo o direito do consumidor, só registrado na Codecom. E entre essas reclamações se destacam pelo menos três blocos envolvendo fornecedores, o fornecedor de telefonia, o fornecedor de energia elétrica e o fornecedor de varejo em geral envolvendo eletro doméstico. As reclamações, embora de telefonia e de serviço eletro envolvendo a eletricidade, o fornecedor, são questões antigas relacionadas à questão da qualidade do serviço e também à questão de ocorrência de termos de ocorrência de irregularidades que têm retroatividade. Mas, em razão da pandemia, uma coisa que foi destacada foi a questão dos eletrodomésticos, principalmente os dos gêneros essenciais, como geladeiras, né? E que foi até necessário agora, na última semana, nós ingressamos com uma ação coletiva, em razão de tantas demandas repetitivas, envolvendo o fornecedor que não cumpre o seu principal mistério, que é a troca do produto quando ele apresenta um vício de forma imediata por tratar de um produto essencial. O artigo 18, parágrafo 3º, estabelece que o produto essencial, ele deve ser trocado de forma imediata. Então, uma pessoa que compra uma geladeira, ela tem uma necessidade, uma necessidade, não podendo aguardar tempos e tempos, como é a questão do celular, né? Então, estas demandas envolvendo produtos que nós chamamos produtos essenciais, né? Produtos que envolvem a própria necessidade do cidadão, no caso do consumidor, são as demandas que estão, assim, destacadas de forma urgente, porque houve uma grande questão de procura pela internet, nos contratos firmados eletrônicos, né? E houve uma grande demanda e parece que o fornecedor não estava preparado para isso e vem sempre uma desculpa, né? E muitas das vezes, como eu disse, às vezes, a questão é a rescisão do contrato e devolução do dinheiro. E isso ele acaba perdendo uma outra oportunidade, ele acaba, na verdade, não ficando satisfeito e surge a nossa resistência à pretensão do consumidor. Tem uma questão também muito ligada aos contratos firmados pré-pandemia e que tiveram que ser, enfim, renegociados por conta da pandemia. Falando aí especificamente de festas de casamento, festas de aniversário, os próprios contratos com escolas, transporte, muita coisa ficou, foi alvo de leis específicas para tentar assegurar ali o direito do consumidor e o momento de excepcionalidade que a gente estava vivendo por conta da pandemia, mas também gerou muita confusão, né? Como é que a justiça tem orientado as decisões em relação a essas questões e como é que vocês, na Comissão de Defesa do Consumidor, também ajudam a fazer essa mediação e esse trabalho de esclarecimento dos consumidores? Isso realmente, sempre na doutrina, nós chamávamos de caso fortuito, né? Um acontecimento extraordinário. E esse acontecimento extraordinário sempre foi possível uma rescisão do contrato, ou mesmo uma revisão contratual. Só que isso não aconteceu de uma forma, assim, pontual com um ou outro consumidor. Nós passamos por um estado de exceção, né? E esse estado de exceção, nós temos que invocar aqui aquelas lições do professor Robert Alexio Alexi, que diz que é necessário usar a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, nós tivemos vários contratos de vários fornecedores, tanto envolvendo academias de ginástica, envolvendo estabelecimento de ensino, que se de um lado, né, o consumidor quer, na verdade, o direito seu à revisão, porque ficou diminuído o seu patrimônio, a sua atividade econômica, mas, por outro lado, o consumidor também queria o fornecimento do serviço educacional e a empresa como vai poder fazer essa redução se ele tem que custear e fazer o pagamento. Então, é nesse momento que entra a famosa mediação. Nós, hoje, trabalhando com a chamada justiça multiportas. O que é a justiça multiportas? Não é aquela justiça com uma única porta, que sempre verificávamos e, quando tem uma demanda, a gente ia para o judiciário, no sentido de que o judiciário ia resolver tudo. Hoje, a justiça multiportas é aquela que busca a mediação. É justamente onde o CODECOM entra, com técnicos, com conciliadores, pessoas com a sua expertise, muitas das vezes até sensibilizando o consumidor que tem o seu direito, mas demonstrando para ele que, ao você se valorizar ou buscar a sua pretensão, possivelmente não terá o serviço, não terá o produto, né? Então, entra esse diálogo, né? Essa é uma questão muito importante nesse estado de exceção que nós estamos passando. Então, o que se busca aqui sempre, primeiro, demonstrar o direito do consumidor. O direito do consumidor tem esse direito. Segundo, ao exercer esse direito, possivelmente, temos que analisar a casa. Esse caso não existe uma fórmula única que se aplica a todos os fornecedores, né? Nós analisamos o caso, nós temos fornecedor de serviço público, fornecedor de serviço privado, então, temos construção civil, temos estabelecimento de ensino, quer dizer, uma gama de fornecedor. Então, o que faz o nosso conciliador? Escuta como um grande ouvidor, né? Depois de escutar, ele pondera com as partes, primeiro o consumidor, depois com o fornecedor, e nós temos um índice de resolutividade muito bom, que possivelmente isso dinamiza e vários consumidores retornam com o Codecom, em busca desse acompanhamento, que ele é pessoal, destaco aqui, porque uma vez feita essa reclamação, faz-se uma notificação, essa notificação é assinada pelo próprio deputado Fábio Silva, ele pessoalmente assina a notificação ao fornecedor, pedindo ali o empenho, a composição e, a posteriori, são ligações feitas pessoais pelos conciliadores. Então, eu acredito que isso seja um lado, um pouco assim, de humanização, um lado humanitário que é dado pelos conciliadores. E eu já vi muitos casos que fornecedores afirmam que não é o direito do consumidor, mas eles buscam atender aquela demanda em razão da forma, da presteza, né? Da forma como é feito esse atendimento. Muito interessante a oportunidade da gente trazer no Rio em Foco também o trabalho das comissões permanentes da casa. E a Comissão Permanente de Defesa Consumidor, ela se destaca nesse atendimento por conta, primeiro, de recepcionar uma série de questões e ajudar na mediação a resolver casos. Então, o doutor Plínio fala aqui do índice alto de resolutividade dos mais 14 mil atendimentos que foram feitos no ano passado e de uma ajuda, né? De um ouvido também para as demandas do consumidor que acabam inspirando leis ou ajudando a ajustar também leis. Isso é um ponto interessante que eu queria abordar no próximo bloco. Então, não saia daí. Rio em Foco aqui política, economia e defesa do consumidor caminham juntas. E a gente, para ver a gente aqui o que isso encontra hoje e a gente já tem o que